No Tudo de Moda de hoje, a presença de Rafaela Marreiros. Atendendo ao convite do Notícia da Manhã, Rafaela montou pra gente sugestões de looks pra virada do ano. A tendência é que sejam despojados e leves, Rafaela. Bom dia, Nádia. Bom dia, todo mundo do Notícia da Manhã. Hoje, no Tudo de Moda, eu vou dar dicas de três looks para o Réveillon, três propostas bacanas. Eu sou Rafaela Marreiros, do blog Dress2Run. Fiquem ligados! Então, gente, esse look é um look aparentemente simples, minimalista, mas que faz todo o diferencial a esse tule aqui, com bordado. Super tendência e super verão também. O short, ele tem um coche de alfaiataria. dá a pegada formal do look, apesar de ter um short e um cropped, tanto perfeito, tanto pra praia quanto para a cidade. Então, gente, esse segundo look é a mesma proposta, com o mesmo short, só que agora com outro cropped, de um corte em V, que faz com que você fique mais elegante. Essa questão da renda é tendência também. Então, você tá simples, chique e, ao mesmo tempo, na tendência. Gente, esse terceiro look é meu look favorito, porque ele é uma peça atemporal. Por quê? Porque é uma peça que você pode utilizar não só no Réveillon de 2016, mas como você pode utilizar em festas mais formais. E você pode utilizar não só nesse ano, como em qualquer ano. Porque ele é uma peça com comprimento midi, uma silhueta dos anos 20. Então, ele é super recomendado pra você ter no seu guarda-roupa. As costas dele são nuas e a frente é toda fechada. Então, ele é um vestido tão alinhado como também sexual. Perfeito pra qualquer ocasião formal que você desejar ir. Então, gente, essas foram as dicas que eu tinha pra dar pra vocês de looks monocromáticos, mas com detalhes que fazem toda a diferença e que deixam também você com um ar mais elegante. E a proposta fica também tanto pra praia quanto pra cidade. Não deixe de nos seguir nas redes sociais